O Encanto Gatinha Manhosa O forró cinco estrelas do Brasil Fala de uma vez ao meu amor Não aumente a minha dor Você sabe o quanto eu quero e quanto eu te desejo Um verdadeiro amor não pode terminar assim Minha vontade é te agarrar e te enrolar um beijo É tão real o nosso amor O encanto não quebrou Saia, me deixa sozinha chorando Sai do meu quarto, por favor Você me desprezou Abra essa porta Não seja criança Já me cansei de te dizer Melhor amor de que perder você Gatinha Manhosa A noite cai, o frio chega e você nem me toca Não é possível tanto amor ter acabado assim Espero um beijo seu e você só me vira as costas Fala de uma vez ao meu amor Não aumente a minha dor Você sabe o quanto eu quero e quanto eu te desejo Um verdadeiro amor não pode terminar assim Minha vontade é te agarrar e te enrolar um beijo É tão real o nosso amor O encanto não quebrou O encanto não quebrou Saia, me deixa sozinha chorando Sai do meu quarto, por favor Você me desprezou Abra essa porta Abra essa porta Seja criança Já me cansei de te dizer Melhor amor de que perder você Saia, me deixa sozinha chorando Sai do meu quarto, por favor Você me desprezou Abra essa porta Abra essa porta Seja criança Já me cansei de te dizer Melhor amor de que perder você A noite cai, o frio chega e você nem me toca Gatinha manhosa Como um sonho bom Você chegou de um sonho em minha vida Sem me avisar Como um sonho bom Esse amor que invadiu de vez meu peito Veio pra ficar Te amei Desde a primeira vez que eu te vi Eu sei Te amei Faltou coragem pra dizer que eu te amava Eu sei Durante tanto tempo em minha vida Eu fiz de tudo pra você notar Nem sei Poderia enganar meu coração Ei, ei Lutei pra disfarçar o meu desejo Eu tentei Mas agora me entrego O jogo bom já não consigo mais Me ver sem te amar Passa dia, noite, inverno e verão Te necessito Com toda a força do meu coração Eu te preciso Eu te preciso Eu te preciso Eu te preciso Só pra me amar Só pra me amar Amor Amor Amor, coração Te amei Te amei Te amei Te amei Essa primeira vez em que eu te vi Eu sei Te amei Te amei Pra você lutar Pensei Que poderia enganar meu coração Erei Lutei pra disfarçar o meu desejo Eu tentei Mas agora entrego o jogo Pois já não consigo mais Viver sem te amar Passa o dia, a noite, o inverno e o verão Te necessito Com toda a força do meu coração Eu te preciso Como preciso do sol do lua Te necessito Eu te preciso Só pra me amar Passa o dia, a noite, o inverno e o verão Te necessito O forró cinco estrelas do Brasil Só pra Me amar Alô, coração! Que maravilha tem essa participação aqui com a gente Alô, Stéphanie! Com o Edson Lima Que prazer cantar com você E com a gatinha, a gente E com a gatinha manhosa Quando penso em você Estou só A enlouquecer A saudade que eu sinto É demais E com a minha vida Que é uma manhã E com o Edson Lima Que não vem me ver E com a gatinha manhosa E com a gatinha manhosa E com a gatinha manhosa Amor, vou te encontrar Madrugada, olho lá fora E não te vejo e volto a chorar Eu vejo o seu rosto sorrindo E tento te abraçar, não é você Madrugada, olho lá fora E não te vejo e volto a chorar Eu vejo o seu rosto sorrindo E tento te abraçar, não é você Gatinha Manhosa Participação especial, Stephanie Onde andarás? Amor, eu vou te procurar Onde vou? Onde andarás? Amor, eu vou te encontrar Madrugada, olho lá fora E não te vejo e volto a chorar Eu vejo o seu rosto sorrindo E tento te abraçar, não é você Madrugada, olho lá fora E não te vejo e volto a chorar Eu vejo o seu rosto sorrindo E tento te abraçar, não é você Não é você Não é você Não é você Não Eu pensei que tudo poderia dar certo entre nós Mas, fazia o que? Você escolheu outra pessoa Estava tudo também entre a gente Vivíamos uma história de amor Fazíamos juras eternas de paixão Mas, certo dia apareceu Um cara que mexeu com o seu coração Foi entrando em sua vida Sem pedir a minha permissão Gatinha Manhosa Então, você me disse Que ia se entregar A outra paixão E eu te falei chorando Eu não vou deixar Eu tenho a solução Fica com nós dois então Sei que isso não é direito Vou sofrer, mas eu aceito Não me troca, não Fica com nós dois então Você não pode amar Me descartar Cheguei primeiro Eu tenho o meu lugar Vou te dividir E ter que aceitar Fica com nós dois então Sei que isso não é direito Vou sofrer, mas eu aceito Não me troca, não Não me troca, não Fica com nós dois então Você não pode amar Me descartar Cheguei primeiro Eu tenho o meu lugar Vou te dividir E ter que aceitar Então, você me disse Que ia se entregar A outra paixão A outra paixão E eu te falei chorando Eu não vou deixar Eu tenho a solução Eu tenho a solução Fica com nós dois então Sei que isso não é direito Vou sofrer, mas eu aceito Não me troca, não Fica com nós dois então Você não pode amar Me descartar Cheguei primeiro Eu tenho o meu lugar Vou te dividir E ter que aceitar Eu tenho o meu lugar Garotinha manhosa Se é você quem quer assim Eu tenho que aceitar o fim Baby, bye-bye Bye-bye Não há nada que eu possa fazer Que eu possa dizer A não ser Baby, bye-bye É ruim admitir, mas vou dizer Dói muito mais em mim que em você Quem sabe disso é o coração Se eu não me dei conta Não quis ver Que o pior pudesse acontecer Agora não adianta mais A não ser dizer Baby, bye-bye Não vou mais fazer Como fiz outras horas Chorar e sofrer Quando quis ir embora Não vai mais me ver Não vai mais me ver De joelhos implorando você Não vou nunca mais Desfazer suas malas Nem ficar chorando No meio da sala Pode até querer Mas eu não deixo isso acontecer É ruim admitir, mas vou dizer Dói muito mais em mim que em você Quem sabe disso é o coração Se eu não me dei conta Não quis ver Que o pior pudesse acontecer Agora não adianta mais A não ser dizer Baby, bye-bye Não vou mais fazer Como fiz outras horas Chorar e sofrer Quando quis ir embora Não vai mais me ver Não vai mais me ver De joelhos implorando você Não vou nunca mais Desfazer suas malas Nem ficar chorando No meio da sala Pode até querer Pode até querer Mas eu não deixo isso acontecer Não vou mais fazer Como fiz outras horas Como fiz outras horas Jorar e sofrer Quando quis ir embora Não vai mais me ver Não vai mais me ver Não vai mais me ver Gatinha manhosa Hoje eu acordei Hoje eu acordei Conversei com a solidão Resolvi ouvir meu coração Ele me falou Tantas coisas de você Eu acreditar no meu coração Toda vez que a chuva cai Nasce um rio de amor Nasce um rio de amor Coração vai aquecendo devagar Quando o sol secar as lágrimas Amor, acho que eu nasci pra você Amor, essa noite a lua Veio me dizer Amor, guarda os teus segredos pra mim Amor, eu nasci só pra você Só pra você Amor, amor Se puder me ouvir Vem correndo me dizer Que os meus sonhos vão acontecer Toda vez que a chuva cai Nasce um rio de amor Coração vai aquecendo devagar Quando o sol secar as lágrimas Amor, acho que eu nasci pra você Amor, essa noite a lua Veio me dizer Amor, guarda os teus segredos pra mim Amor, eu nasci só pra você Eu nasci pra nós dois Eu nasci só pra você Amor, acho que eu nasci pra você Amor, essa noite a lua Venha, venha me dizer Venha me dizer Amor, acho que eu nasci pra você Amor, eu nasci só pra você Eu nasci pra nós dois Eu nasci só pra você Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Só pra você Amor, amor Amor, amor Gatinha manhosa Gatinha manhosa Participação especial Eduardo Costa Já não é tarde e tá chovendo é madrugada Vejo a porta encostada Me procuro por você Eu dormi com uma televisão ligada Vi que você não estava Nem sequer me disse adeus Não pensei que nessa noite minha vida Ia ser a despedida Quem sabe a última vez Se eu soubesse juro que não te tocava Nem dizia que te amava Pra hoje não ter que sofrer Te busquei nas avenidas E me lembre a solidão Por que você saiu de mim O que me deixou assim Se eu te dei tanta paixão Com certeza algum dia Você vai me procurar E vai sentir a mesma dor Quando encontrar um outro amor Ocupando seu lugar Não pensei que nessa noite minha vida Ia ser a despedida Quem sabe a última vez Se eu soubesse juro que não te tocava Nem dizia que te amava Pra hoje não tem que sofrer Te busquei nas avenidas Perguntei pra solidão Por que você saiu de mim Por que me deixou assim Se eu te dei tanta paixão Com certeza algum dia Você vai me procurar Você vai me procurar E vai sentir a mesma dor Quando encontrar um outro amor Ocupando seu lugar E vai sentir a mesma dor Quando encontrar um outro amor Ocupando seu lugar De nada Não tem que sofrer Então tem que sofrer Que eu te dei tanta paixão E vai sentir a mesma coisa E vai sentir a mesma coisa Eu te dei tanta paixão E vai sentir a mesma coisa Eu te dei tanta paixão E vai sentir a mesma coisa GATINHA MANHOSA Eu sempre me lembro O quanto eu sofri Sei que estás longe Mas penso em ti Estou na solidão Esperando você voltar Vou te amar pra sempre Eu penso em você demais Tudo aqui faz lembrar nós dois Lembrar nós dois Quando a saudade apertar Você pode voltar pra mim O nosso amor não tem fim Amor Vou te amar pra sempre Às vezes me lembro Da nossa paixão Da nossa paixão Meus olhos procuram Sua direção Amor Estou na solidão Esperando você voltar Vou te amar pra sempre Eu penso em você demais Tudo aqui faz lembrar nós dois Quando a saudade apertar Você pode voltar pra mim O nosso amor não tem fim Eu vejo em seus olhos A luz das estrelas a brilhar Te quero de novo Te quero de novo Te amo e sempre Vou te amar Te amar Te amar Às vezes me lembro Da nossa paixão O amor pra recordar Gatinha ganhosa O forró cinco estrelas do Brasil Com a saudade apertar Você pode voltar pra mim O nosso amor não tem fim O nosso amor não tem fim O nosso amor não tem fim Estou na solidão Esperando você voltar O amor pra recordar O amor pra recordar Eu sei como ser de nós Tudo aqui faz lembrar Nós dois Lembrar nós dois Às vezes me lembro da nossa canção Gatinha manhosa Tô caindo fora, tô de mala pronta, não posso ficar Tô de alma limpa, mas não posso dizer o mesmo de você Segue seu coração, não tente me parar Assim o destino se fez, tentando nos salvar Vai embora nessa casa de uma vez Estou decidido deixar tudo pra trás Seu pingo de esperança em você Arranca de um jeito Pra que não te machuques mais Tô caindo fora, tô de mala pronta, não posso ficar Tô de alma limpa, mas não posso dizer o mesmo de você Segue seu coração, não tente me parar Assim o destino se fez, tentando nos salvar Vai embora nessa casa de uma vez Estou decidido deixar tudo pra trás Seu pingo de esperança em você Arranca de um jeito Pra que não te machuques mais Cantinha manhosa Gatinha manhosa O forró cinco estrelas Tomazinho Vai embora nessa casa de uma vez Estou decidido deixar tudo pra trás Seu pingo de esperança em você Arranca de um jeito Pra que não te machuques mais Vai embora dessa casa de uma vez Estou decidido Deixar tudo pra trás Seu pingo de esperança em você Arranca de um jeito Pra que não te machuques mais Gatinha manhosa Quando fiquei frente a frente com você Fui de ver dentro dos teus olhos todo o seu poder Que enfeitiçava o meu coração Parecia flutuar em outra dimensão Bastou alguns segundos pra eu ficar assim Totalmente aéreo e fora de mim Em um outro mundo sobrenatural Mas quando te toquei vi que era real Meu coração disparou a senha mil por hora Quase sai do peito, pulou fora Te rumo, bunda, vá pra ver Quero você Abra o sinal verde então Pra mim ir pra dentro do seu coração Uou, 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 uou A paixão me pegou Uou, 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 uou É pra morrer de amor Uou, 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 uou Agora como eu estou Apaixonado sim Nunca me dando assim Um presente do céu Foi Deus que te mandou pra mim Foi Deus que te mandou pra mim Uou, uou, uou A paixão me pegou Uou, uou, uou É pra morrer de amor Uou, uou, uou E agora como eu estou Apaixonado sim Nunca me dando assim Um presente do céu Foi Deus que te mandou pra mim Foi Deus que te mandou pra mim Gatinha manhosa O forró cinco estrelas do Brasil Uou, 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 uou Quando fiquei frente a frente com você Pude ver dentro dos teus olhos Todo o seu poder Que enfeitiçava o meu coração Parecia flutuar em outra dimensão Passou alguns segundos pra eu ficar assim Totalmente aéreo e fora de mim Em um outro mundo sobrenatural Mas quando te toquei de que era real Meu coração disparou a cem a mil por hora Quase saí do peito, pulou fora Tipo um bunda vá pra ver Quero você Abra o sino, beija então Pra mim entra dentro do seu coração Uou, 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 uou A paixão me pegou Uou, 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 uou É pra morrer de amor Uou, 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 uou E agora quando eu estou Apaixonado sim Nunca amei tanto assim Um presente do céu Foi Deus que te mandou pra mim Foi Deus que te mandou pra mim Uou, 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 uou A paixão me pegou Uou, 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 uou É pra morrer de amor Uou, 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 uou Olha agora como eu estou Apaixonado sim Nunca amei tanto assim Um presente do céu Foi Deus que te mandou pra mim Foi Deus que te mandou pra mim Uou, 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 uou Como eu amo você Foi Deus que te mandou pra mim Foi Deus que te mandou pra mim Uou, uou, uou 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 Gatinha manhosa Você me disse que me amava E que nunca imaginava Em um dia me deixar Tudo que você falava Eu nunca acreditava Só te fazia chorar Você feriu meus sentimentos E agora com juramentos Vem e pede pra voltar Eu não quero sofrimento Só lembrar dos bons momentos Mas não posso perdoar Eu não vou deixar Você sair de mim Me abandonar Tente me entender Não vou perdoar Não vou perdoar E viver sem mim E viver sem mim E viver sem mim Difícil é viver Sem ti Sem teu amor Mas acabou Chegou Chegou ao fim Vou encontrar Outra alguém Que me dê valor Pra esquecer O que passou Gatinha manhosa Cadê? Gatinha manhosa Gatinha manhosa Gatinha manhosa Eu não vou deixar Você sair de mim e me abandonar Tente me entender Não vou perdoar Vai ter que acostumar a viver assim Tente me esquecer Eu não vou deixar Você sair de mim e me abandonar Tente me entender Não vou perdoar Vai ter que acostumar a viver assim Tente me esquecer E viver sem mim E viver sem mim Vou gritar pra todo mundo ouvir Que sou louco por você Escrever em altidó Pra todo mundo ler Gatinha manhosa Arrô coração As vezes fico só pensando em você Já não sei mais o que faço Pra te esquecer Não sei mais o que inventar Pra enganar meu coração Que sofre calado Que sofre calado Por essa paixão Ai do meu desejo Um beijo seu Escrevi seu Escrevi seu nome Escrevi seu nome Pra apalmar Da minha mão Não dava mais pra esconder O que sinto por você Me tiro o som Rolo na cama Rolo na cama Rolo na cama Vejo amanhecer Quando alguém Quando alguém chama seu nome Vou gritar pra todo mundo ouvir Que sou louco por você Escrever em altidó Pra todo mundo ler Gatinha manhosa Gatinha manhosa Com forró cinco estrelas Do Brasil Com o meu desejo Com o meu desejo Um beijo seu Escrevi seu nome Na palma Da minha mão Não dava mais pra esconder O que sinto por você Me tiro o som Rolo na cama Vejo amanhecer Vou gritar pra todo mundo ouvir Que sou louco por você Escrever em altidó Pra todo mundo ler Quantas vezes eu tentei falar Mas o medo me consome Dá um frio dentro do peito Quando alguém chama seu nome Vou gritar pra todo mundo ouvir Que sou louco por você Por você Escrever em altidó Pra todo mundo ler Gatinha manhosa Gatinha manhosa Já é madrugada Quantos Eu sofro por não poder dividir Com você A saudade A saudade que me mata Sobre essa Sobre essa constelação Sobre a mesma lua Sobre a mesma lua Distante por algum momento Sobre a mesma lua 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 que clareia o nosso amor A lua Lua que eu peso Você também vê amor A lua é testemunha A lua é testemunha A lua é testemunha A lua é testemunha Pra trazer você pra perto Pra trazer você pra perto E uma estela Responder A uneza A lua é testemunha Onde estiver benção A lua é testemunha A lua é testemunha A lua é testemunha A lua é testemunha Sobre essa constelação Sobre a mesma lua Distante por algum momento Sobre a mesma lua Anidos pelo pensamento Sobre a mesma lua Que clareia o nosso amor A lua que eu vejo, você também vê amor Sob a mesma lua, estamos por algum momento Sob a mesma lua, feliz pelo pensamento Sob a mesma lua, que clareia o nosso amor A lua que eu vejo, você também vê amor Sob a mesma lua, estamos por algum momento Sob a mesma lua, feliz pelo pensamento Sob a mesma lua, que clareia o nosso amor A lua que eu vejo, você também vê amor A lua é testemunha desse grande amor A lua é testemunha desse grande amor Já foi mim, agora pode ser de quem quiser Você já foi toalha pro meu rosto Hoje é tapete pro meu pé Gatinha manhosa Eu não sou mais aquele idiota Que você deixou pra trás A gente ficou uma vez e eu fiquei querendo mais Você sempre com essa mania De brincar de namorar Você fica com uns e outros, mas só por ficar Eu tô diferente, você pode ver Não foi tão ruim eu ficar com você Mas pra mim já deu Tchau, tchau Eu acho melhor você se controlar Procure outro cara pra você enganar Não fique implorando por quem não te quer Porque eu não sou mais homem de uma só mulher Já foi mim, agora pode ser de quem quiser Você já foi toalha pro meu rosto Hoje é tapete pro meu pé Já foi mim, agora pode ser de quem quiser Você já foi toalha pro meu rosto Hoje é tapete pro meu pé Eu tô diferente, você pode ver Não foi tão ruim eu ficar com você Mas pra mim já deu Tchau, tchau Barra e barra Eu acho melhor você se controlar Procure outro cara pra você enganar Não fique implorando por quem não te quer Porque eu não sou mais homem de uma só mulher Já foi mim, agora pode ser de quem quiser Você já foi toalha pro meu rosto Hoje é tapete pro meu pé Já foi mim, agora pode ser de quem quiser Você já foi toalha pro meu rosto Hoje é tapete pro meu pé Já foi mim, agora pode ser de quem quiser Você já foi toalha pro meu rosto Hoje é tapete pro meu pé Já foi mim, agora pode ser de quem quiser Você já foi toalha pro meu rosto Hoje é tapete pro meu pé Gatinha manhosa Gatinha manhosa Eu sei que o nosso sonho vai durar pra sempre Gamei, não vejo nada mais em minha frente Pode escrever, pode acreditar Nessa vida nada é melhor que te amar Você chegou e de repente conquistou meu coração Meu lindo barão Foi amor a primeira vista e no meu peito uma paixão fatal Amor de corpo e alma imortal Primeira vez que alguém chega no segundo toca fundo a minha emoção Que o simples beijo em minha boca traz desejo, encanto e sedução Tudo o que eu sempre quis é o que me faz feliz É tão fácil dizer, eu amo você Você me leva além do prazer É minha razão de viver Eu sei que o nosso sonho vai durar pra sempre Gamei, não vejo nada mais em minha frente Pode escrever, pode acreditar Essa vida nada é melhor que te amar Gatinha Mãe Nossa O forró cinco estrelas do Brasil É tão fácil dizer, eu amo você Você me leva além do prazer É minha razão de viver É minha razão de viver Eu sei que o nosso sonho vai durar pra sempre Gamei, não vejo nada mais em minha frente Pode escrever, pode acreditar Essa vida nada é melhor que te amar Eu sei que o nosso sonho vai durar pra sempre Gamei, não vejo nada mais em minha frente Pode escrever, pode acreditar Essa vida nada é melhor que te amar Gatinha Mãe Nossa Faz mais de um mês que eu não a vejo Mudou de rua, trocou seu endereço Em suas malas foi sem me avisar Não cheguei a tempo de te encontrar Nenhuma pista ou sinal, ninguém a viu Não telefona, não diz porque partiu Sem nenhuma explicação saiu da minha vida Tudo era só uma grande mentira E eu que nunca fui te lamentar Chorar o que passou Estou aqui me lamentando pra você Só me ensinou a seguir os passos Deixados por esse amor O que nunca me ensinou a te esquecer Não devia ter me enganado Deixou tudo ir por água abaixo Agora é muito tarde pra se arrepender Os meus olhos já se caleram Minhas lágrimas se esgoteram E o meu coração fechou as portas pra você Não devia ter me enganar Não devia ter me enganado Deixou tudo ir por água abaixo Agora é muito tarde pra se arrepender Os meus olhos já se caleram Minhas lágrimas se esgoteram E o meu coração fechou as portas pra você Gatinha manhosa O forró cinco estrelas do Brasil E eu que nunca fui te lamentar Chorar o que passou Estou aqui me lamentando pra você Só me ensinou a seguir os passos Deixados por esse amor O que nunca me ensinou A te esquecer Não devia ter me enganado Deixou tudo ir por água abaixo Agora é muito tarde pra se arrepender Agora é muito tarde pra se arrepender Os meus olhos já se caleram Minhas lágrimas se esgoteram E o meu coração fechou as portas pra você Não devia ter me enganado Não devia ter me enganado Deixou tudo ir por água abaixo Agora é muito tarde pra se arrepender Os meus olhos já se caleram Minhas lágrimas se esgoteram E o meu coração fechou as portas pra você Tchau 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 Cantinha manhosa Foi só cruzar o teu olhar com o meu Pra eu entender que era amor sem fim Bastou sentir o toque da tua mão Pro coração saber que era amor em mim Sentir teu corpo coladinho ao pé Ardendo de tanta paixão Não deu pra desfazar o meu olhar Que era meu teu coração Foi bom te amar assim Foi bom sentir o amor sem fim Foi bom te dar prazer Foi muito bom amar você Foi bom te amar assim Foi bom sentir o amor em mim Foi bom te dar prazer Foi muito bom amar você Foi só cruzar o teu olhar com o meu Pra eu entender que era amor sem fim Bastou sentir o toque da tua mão Pro coração saber que era amor em mim Sentir teu corpo coladinho ao pé Ardendo de tanta paixão Não deu pra desfazar o meu olhar Que era meu teu coração Foi bom te amar assim Foi bom sentir o amor sem fim Foi bom te dar prazer Foi bom te dar prazer Foi bom te dar prazer Foi muito bom amar você Foi bom te amar assim Foi bom sentir o amor em mim Foi bom te dar prazer Foi muito bom amar você Foi bom sentir o amor sem fim Foi bom te dar prazer Foi muito bom amar você Foi bom sentir o amor sem fim Foi bom te amar assim Foi muito bom amar você Tchau 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 Tchau